Francescoli, Ortega, Galhardo, D'Alessandro, Nátio Fernandes, Pitti Martínez, Echeveri. Sabe o que esses caras têm em comum? Todos são enganches. O que é um enganche? E outro, todos jogaram no River Plate de Lute Gonzales, clube argentino, onde o nosso comandante teve todo o seu sucesso no futebol argentino. Mas o que são enganches? Agora vamos explicar. É aquele camisa 10 talentoso, de pisada na área, de muita habilidade, flutuando atrás do centroavante, em alguns momentos virando um segundo atacante, em alguns momentos assumindo uma posição tática diferente, em alguns momentos trazendo brilho para o jogo, porque é muito refinado na parte da qualidade. Aí você pode olhar para os outros clubes argentinos, por exemplo, o Juan Román Riquelme, e óbvio que eu não estou comparando esses personagens com o Bruno Zappelli, que vai ser o personagem que a gente vai falar agora. Mas com a chegada de Lute Gonzales, que é naturalmente um personagem, um técnico, que traz muitas referências do futebol argentino, que traz muitas referências do futebol, que molda a seleção argentina basicamente desde sempre com esse personagem, Maradona, aí o Messi já fez esse papel, você teve outros personagens também fazendo esse papel. Eu estou muito curioso como vai ser a utilização do Bruno Zappelli de um cara que traz tanto essa referência, de um cara que traz tanto esse lado muito legal do futebol argentino, muito interessante do futebol argentino, de valorizar o camisa 10. Eu acho que o primeiro ponto para o Atlético, do Lúcio, a partir do momento que a gente acredita ser um Atlético de mais transição, ter sucesso, eu acho que a gente tem que falar muito sobre o Zappelli, porque vai ser o jogador que vai fazer a função de arco, que vai ser a peça mais importante para esse jogo de aceleração, para esse jogo vertical acontecer, porque é o cara do passe, é o cara da visão de jogo muito, 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 muito elaborada, muito privilegiada. Então, para tudo que a gente quer fazer e para tudo que a gente quer mudar a partir de agora, parte também do Bruno Zappelli. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse personagem tão importante, líder de assistência na temporada, jogador que mais criou situações de gol na temporada e agora ele vai ter um papel ainda mais fundamental no time de Lúcio Gonzalez, assim como era para ter, por exemplo, no trabalho do Cuca. Por quê? O que eu acredito? Primeiro de tudo, eu acho que a bola naturalmente vai passar menos pelos Zappelli. Eu acho que naturalmente a gente vai ver, por exemplo, as críticas que existiam em outro momento em relação ao Bruno Zappelli serem potencializadas e serem aumentadas. Por quê? Por quê? Não é à toa. Porque o estilo de jogo do Varini valorizava, potencializava, favorecia esse jogo a todo momento, passando numa zona mais central do campo, valorizava, favorecia esse jogo passando de forma mais coerente numa zona que o Zappelli é muito atuante e ele é muito influente. Não é à toa que o torcedor do Atlético começou a reconhecer muito mais o Bruno Zappelli e ficou aquele ponto de interrogação, né? Se o Varini tivesse começado a temporada, qual seria o real impacto do Bruno Zappelli? Pô, se um técnico que valorizasse mais a posse de bola no lugar do Cuca, ou até mesmo se o Lúcio optar por uma estratégia que valorize mais a posse de bola, é natural que o Zappelli teria um impacto tão grande como teve junto ao Martim Varini, fazendo gols importantes, dando assistências importantes, sendo uma engrenagem fundamental para o jogo do Atlético acontecer. Mas, assim, a gente tem que entender que, até por as necessidades que o Atlético tem, é natural que o Atlético opte por um jogo de transição durante boa parte da temporada, um jogo mais simples, um jogo que elenca os de menos investimento, e infelizmente eles têm que optar. Eu juro que eu prefiro o jogo mais posicional, eu juro que eu prefiro o jogo mais para a bola, mas eu entendo que é uma alternativa válida dentro do cenário que o Atlético está incluído. Eu acho que o primeiro ponto para a gente entender em relação ao Bruno Zappelli é para e pensa no Atlético do meio para frente. Gabriel, Eric, Bruno Zappelli. Canob, o coelho, o maestrano. Gente, da onde vem o talento? Da onde vem o passe mais diferente? Da onde vem a jogada que, pô, tira o coelho da cartola? Da onde vem a jogada que busca uma alternativa pouco burocrática? Vem o Zappelli. É muito difícil imaginar que Gabriel, Eric, Canob e Coelho, o próprio Maestriani, eles tenham uma jogada muito diferente. E mais do que isso, Gabriel e Eric vão procurar o Zappelli para ter esse tipo de lance. E o Coelho e o Canob dependem da aceleração do Zappelli, na maioria das vezes, para o jogo deles acontecer. Então dá para dizer que o Zappelli é um oásis criativo dentro de um time que tem uma escolha de estratégia menos sofisticada, menos elaborada, menos voltada para esse lado técnico. Então o Zappelli vai ter uma responsabilidade muito maior. Então o Zappelli vai ter uma função muito importante para trazer coelhos na cartola, cartes na manga, para que esse atlético não seja um time imprevisível e burocrático. E um time que saiba lidar também com blocos baixos. Que é um desafio que a gente vai ter nessa reta final de temporada. A partir do momento que você tem um bloco baixo para lidar, a partir do momento que você tem uma defesa fechada para lidar, não adianta acreditar que você vai fazer o feijão com arroz. E o Zappelli é aquele bife bonito. É aquele filé mignon grande assim, que você olha e você entende. Que você vai comer mais arroz e feijão. Mas quando chegando a filé mignon, é a melhor parte. Então no final das contas, eu acredito que o time vai utilizar muito o Bruno Zappelli. E o Bruno Zappelli, como eu falei, ele vai participar menos. Mas o Bruno Zappelli vai ter que ser mais assertivo nas ações dele em campo. O Bruno Zappelli vai ter menos o direito de errar. E eu acho que o jogo do Zappelli fala muito sobre erro. Porque aquilo, ele tenta a jogada mais diferente. Ele tenta a jogada que foge do comum. E eu acho isso muito importante para o jogo do Zappelli como um todo. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a partir de agora, se realmente a ideia for um jogo de transição, se a ideia for um saber sofrer, a gente não pode esperar por 10 lances fantásticos. A gente vai ter que esperar uma proporcionalidade de acerto maior. A gente vai ter que esperar um jogador que, seja num passe em profundidade, seja numa associação, seja numa aceleração, ele vai aparecer uma, duas, três vezes no jogo. Só que essas aparições, só que esse surgimento, a gente tem que entender. Geraram situações de perigo? Geraram gol? Geraram assistência? Porque, no final das contas, se você for se basear na temporada como um todo, desde o Campeonato Paranense, o Zappelli te entrega essa proporcionalidade. O Zappelli te entrega esse... Quando ele participa, a coisa costuma dar certo. Então, é um jogador que eu estou muito curioso pelas referências de futebol argentino que o Lúcio tem, pelas referências de um futebol que valoriza essa peça e que tem essa peça como um dos maiores charmes do futebol argentino, mas também um atlético que vai precisar contar com esse lado um pouco mais técnico, esse lado um pouco mais elaborado de Bruno Zappelli. E, assim, nesse sentido, acho um dos principais meios do futebol brasileiro. Tanto para não cair, quanto para passar do Racing, né? Eu já falei sobre isso na semana passada, antes do jogo contra o Racing. Um duelo que eu gosto muito de ver é Quinteiro versus Zappelli. Dois enganches, dois ritmistas, dois maestros incríveis. Então, assim, a gente precisa do jogo mais... Porra, o ponto, tá ligado? Nesse momento, o atlético precisa do resultado. Mas é muito difícil você olhar para o resultado e você não querer entender como o atlético ganha. Eu acho que o Zappelli é esse oásis de bom futebol, esse oásis de qualidade, esse oásis do diferente dentro de uma realidade que, infelizmente, a gente deveria ter mais jogadores nesse sentido. O João Cruz acompanha, mas não se encaixa tanto na estratégia reativa, ter o Zappelli e o João, enfim. Tamo junto a nós, rapaziada. Tamo junto a nós. Tamo junto a nós, rapaziada. Tamo junto a nós, rapaziada. Tamo junto a nós. Tamo junto a nós, rapaziada. Tamo junto a nós, rapaziada. O que é o que é o que é?